Silvão, te dou uma moralada aí, poitado, mandou um oddzinho gostoso pra tu. Morri, 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 morri. Estou chegando, pessoal. Estou longe, hein? Pode ter ido. Matou a gacha, não conseguiu. Céu, céu, céu. Vou dar um fake click, fake click. Costas, hein? Tá, tá, tira, cara. Vou sair daí, vou sair daí. Já não vi mais. Boa time, boa time! Oh, oh, me deu vontade de cagar do nada, meu Deus do céu. Puta que pariu! Não, não, velho, foi excelente. Não é sacola, né? Quero que a gente ajude a empurrar de volta. Ué, com essa bicharia assim aí, vai empurrar muito pouco. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Foi mal, foi mal. Tava... Tago um. Desbocou mais do bom, desbocou mais do bom. Você mata. Você mata esse cara de make 10. Eu sou uma jaguatilha. Boa, mole. Molaram redondo. Toma seca. Onde você matou? Toca, ponte aqui. Que isso, Bruninha. Ela tá com outra proposta de jogo. Então, um remake 10 aí. Be over, baby. Não, esse cara tá... Mano, não, esse cara não quer morrer, pô. Não, esse cara não tá querendo morrer, não, velho. Tem que me dar um choque, velho. Ah, tem um cara na liga aqui querendo me pegar o choque. Você guarda a minha mag aqui, se eu morrer? Vai, velho, guarda. Confia, confia. Boa, meu entry frag. Tem um imbecil pulando, né? Aí é gostoso, né? Eu pego, rapaz. Boa, Bruno, jogou muito. Redondo, eu acho. Mais um tóxico. Aí, redondo, redondo, redondo. E as skills acontecem. Moment, é oito. Eu dei 12 aqui, meu consagrado. E a banger, perfeita? Tá vendo o redondo? Ah, vou coer. Banger, tá vendo o redondo? Bum! Cara, deve ter um cara com nada. Não esperando. Não sei onde eu morrer. Vou dizer, vou dizer. Que é isso? Relaxa, estamos aí. Relaxa. Relaxa, estamos aí. Relaxa, relaxa. Crian***, crian***, crian***. Crian***, crian***, crian***. Ah, tem mais um. Pezinho, cria pra gotta água. Correu, mais um agora. Tá, para a mira, para a mira, Gordão. Para a mira, Gordão. O tanto que esse cara tá à costa que vai morrer agora, eu acho. Tá na, tá na. Sente aqui, toma. Tá na, tá na. Tá na, tá na. Tá na, tá na. Tá na, tá na. Tá sem saída, sem saída. Toma o gás da cabeça, ele tá com medo, ele tá afoito. Cement, 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 Cement. Mudei tóxico? Não, não mudei tóxico. Não tem tóxico? Não sei. Eu sou gay, Delarita. Se a notícia a E0 ficar esperta, ela perde. Nossa! Não. Eu acho que tá beitando. É, ele tá beitando, olha lá. A Liga tá indo pra baixo. Eu tenho mais um, mano. Não, 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 não. Morto. Vai, 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 vai. vai tomar vai tomar vai tomar morreu 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 relaxa cara olha esse aqui e aí o cara o cara brincando se maluco a gota cagou tudo o celular galera O que é que é? Esqueci o nome. O que é que é? Banca nariz, banca nariz. Banca nariz. Piu. Piu. Ooooooo. Redound, 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 redound. Mirando sapão, abrindo, abrindo, abrindo. Piu. Caralho. Tem sapão pra esquerda. Cara, eu vou. É sete hits sapão pra esquerda aí. Tá com um de vida sapão pra esquerda. Tá presa aí ainda. Abriu. Mais um sapão. Um liga, um sapão e eu liga. Um sapão e eu liga. Tá miado, Bruno. Liga, liga, liga. Pô, eu tô com muito... Fico arrepiado de vontade de cagar, mano. Banquei. Aconteceu uma coisa chata. Nada, nada, nada. Tem um sapão. Mano, pausa, eu preciso cagar urgente. É sério mesmo, véi. Puta que pariu, véi. Vambora, né? Vambora, né? Vambora, né? Não tô legal, galera. Não tô legal, mano. Cagada rapida. Demorou quanto tempo? Nem limpou? Limpei, cara. Quanto tempo eu demorei? Alguém cronometrou aí? Tem cimento, cimento, cimento. Tem ali que tá se botando. Não! Ai! Mais um comigo, travei. Um do um, mano. Não entrou, cara. Por que que eu tentei se fazer isso, né, mano? Que ideia de jirico, véi. Que ideia de jiriquinho, cara. Ah, o cara tá lá na base, hein. Ah, para de entregar, mano. Para de avançar, véi. Meu Deus, Ezek. Fudeu. Mano, para de avançar, me dá o pé Simons, bro. Calma, calma. Tem balão, liga aí. Tem água, tá lá, tem uma caralho. Calma, basei Aldo. Não, vou voltar pro mobiado, hein. Eu subi, subi. O cara tá marcando ali. O cara tá marcando ali. Sapão bacana. Marcelo Augusto, velho. Desba jogando como nunca e vai perder como sempre. KKKK. Oh, não, eu acho que vai avançar lá. Fique na caixa. Tem aqui, tem aqui de novo. Dá pé, dá pé aqui. Aqui, aqui, ó, Bru, 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 Bru. Aqui, aqui, ó. Walk, walk. Fica, Bru, Bru, fica. Cancela. Mais um, ai, 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 ai. Bora, 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 bora. Ai noadro. O que é isso? O que é isso? Colocando a fome Eu... Dois Dois, dois, dois sapão Atrasado, atrasado, aguenta aí A do paz em paz em o AST Peguei seu agora Tá arredondo Que isso AST que game play gostosa meu lindo Sudoeste, faltou a gemida Você ficou fora por um minuto e cinquenta segundos fazendo um cálculo da sua chamada de morte Boa galera, pelo amor de Deus, mano Duas kills, porra, e nós perdemos, mano Sério mesmo, véi Caramba, olha agora Tu errou Tu errou? Olha os três patetas, galera Olha os três patetas Vamo mais, vamo mais, vamo mais O cálculo vai estar sabendo, não abre muito O A vai dar pra cem por cento O A vai dar pra cem por cento Nada mais sapão, viu, véi Nada Boa TH Vamo pra zine Sobe pra zine, sobe Sobe pra zine Não, peraí O outro tava vindo lá, mas cê não tem certeza Ele tava pro fundo, velho Ele pode ter voltado Aquele aqui, ó Boa, nice Tenta pegar uma pela... Eu tenho aquela, hein Nossa, quietinho, véi Quer banque sapão? Eu quero lá na frente, mas peraí Pera, 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 pera Cara, não tem nada Vai ser pra A É, exato Boa leitura Boa TH Boa TH Boa TH Liga, 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 liga um Liga, liga um Ele acabou de abrir, calma Tudo no controle, calma Pode estar ruim, vocês viram Calma, ele acabou de abrir Não, mas a etapa é feita Ô Bruno, ele acabou de abrir, calma Calma, 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 Bruna, calma Fundo no pé, meu amigo Dois, dois fundos Dois fundos Dois fundos Dois fundos Quase subiu, liga, né Não Tem bala Não matou, não matou Os dois, os dois, os dois Morri Taps, 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 taps Bruna, você me salvou, Bruna Você é a dona do round, ok? Calma, calma, calma Mano, ó, já toma aí, ó Boa Pazini, eu confio Boa Pazini, eu confio Isso, mano Vai, Pazini Vai pro 5k, Pazini Vai, vai Tô seco, tô seco Tô seco, tô seco Paguei, paguei o sapão Vai, Pazini, vai pro 5k Vou pagar de novo, paguei Isso, 5k do homem Vambora, vambora Vambora Sorteio depois dessa Ai, não aguenta mais carregar Vambora Veres pra tenían chance Veres pra pegar Enferno Dizendo Uma Legenda por Sônia Ruberti